Olá pessoal, meu nome é Bianca, bem-vindo ao meu canal. Vou fazer um videozinho, eu até anotei numa listinha que eu tenho aí no celular, alguns temas que eu gostaria de falar, entendeu? Sabe, quando eu tô tendo alguma ideia, mas às vezes tô sem saco pra fazer na hora, eu acabo anotando e tenho que falar hoje sobre uma coisa muito louca que meu marido me ensinou. Então, louco, né? Empatas não deixam as pessoas falarem, tem toda razão, entendeu? Engraçado, né, gente? A gente sente, a gente lê a pessoa, então quando ela começa uma frase, você já sabe o que ela vai falar e você continua o assunto, porque você nasceu assim, a gente é atrapalhado, a gente é acelerado, porque quando o assunto interessa a gente, ou é uma coisa legal, a gente tá lá na frente, sabe? Porque foi uma telepatia, uma química, uma coisa maluca, assim, entendeu? Só que eu comecei a me dar conta que isso irrita as pessoas profundamente, entendeu? Porque dá aquela falsa sensação de que a gente gosta de ser o centro das atenções, etc, que pro empata é tudo que ele não quer, entendeu? O empata é o empata, ele não quer ser o centro das atenções, porque ser o centro das atenções é uma responsabilidade muito grande, e o empata é, pelo menos eu, né? Eu prefiro ficar em cima do muro, sair fora, porque toda a minha vida, quando eu tive alguma coisinha de centro de atenção, logo depois eu acabei pagando preço alto por isso, porque não dá pra negar quem somos, e isso é pura encrenca. Uma outra coisa que eu percebi, assim, também é engraçado, né? É uma fase engraçada, eu acabei percebendo como ser quem eu sou, pode me trazer problemas, né? Só que agora, entre aspas, não consigo mais não ser eu mesma, né? Então, é engraçado, é um momento engraçado, assim, por exemplo, cortando um pouquinho isso só pra chegar no raciocínio, né? Os meus problemas de memória e dislexia, eles estão mais felizes do que nunca, porque, pela uma das primeiras vezes na minha vida, desde que eu me tornei uma jovenzinha aos 14 anos e comecei a trabalhar, esse é um dos primeiros momentos que eu não tenho pressão, que eu não tenho meta, que eu não tenho prazo, que eu não tenho alguma coisa corrida, alguma coisa que eu não possa esquecer, alguma responsabilidade, assim, real, grande, assim, né? De agenda, entendeu? Então, automaticamente, a minha dislexia, a minha falta de memória, elas estão batendo palma, né? Uau, uau, uau! E é muito louco, entendeu? Então, juntando com a parte, né? De sonhar muito, os sonhos atrapalhados, eu não sei se é uma queima de arquivo, download, transmutação de energia, então, quando eu acordo, eu não tenho certeza se aquilo aconteceu ou não aconteceu. É lógico, se eu parar pra pensar 10 segundos direito naquilo, eu vou chegar à conclusão que não aconteceu, porque eu fico, é verdade, a gente não tá, os alienígenas não estão aqui ainda. Umas coisas engraçadas, assim, mas é engraçado. O bom humor, entendeu? Acho que é uma coisa que é característica desse meu eu aqui, entendeu? Eu acredito que do outro lado eu não sou tão bem-humorada, ou em outras vidas, devo ser mais brava. Mas é, se eu acabo rindo, então fica uma coisa engraçada mesmo, entendeu? E os empatas não deixam ninguém falar, entendeu? Engraçado, né? Acho que, ultimamente, é engraçado o pouco contato que eu tenho com alguém, seja através de videoconferência, ou lendo alguma coisa que a pessoa escreveu, ou até aquela coisa de pensar na pessoa e saber como ela tá. São coisas que eu não posso explicar, eu nasci desse jeito, eu consigo me conectar às pessoas, sem necessariamente estar perto delas. E não tem nada de errado nisso, entendeu? Sei lá. E às vezes eu sinto que as pessoas não estão legais, e eu mando uma energiazinha pra lá, depois no outro dia eu falo, putz, ela melhorou. É umas coisas engraçadas, entendeu? É engraçado. Eu acho que quem tá sofrendo muito comigo, né? Meu marido, entre ações, né? Tadinho, né? Mas é que ele não acredita em nada, pra ele é tudo muito diferente, assim. Às vezes ele vem me contar uma coisa que ele ficou sabendo, e eu falo, ah, eu já sabia, tal, 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 tal. Ele fala, não, mas ninguém te contou, não tem como você saber. Eu fico, ah, é? É porque eu senti. E isso realmente começa, você começa a ver que a pessoa olha pra você de uma forma, meu Deus, cara, ela é completamente louca, entendeu? Sabe? É engraçado, só que em determinados momentos também, eu pego ele dando essas também, entendeu? Falando assim, e aí, meu, você tem, você sabe se a pessoa tá legal? Ele sabe que eu não tenho contato com a pessoa, eu não tenho como saber se ela tá legal. E eu falo, não, tá acontecendo isso, 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 isso. Ah, então, beleza. Pra ele fez sentido, e ele, entre aspas, acreditou, né? Que, de repente, eu possa estar conectando de uma forma não usual, entendeu? Alguma coisa a respeito, né? É mais ou menos isso, gente. É que eu acho que, realmente, chegou uma hora que a gente tem que ser quem nós somos realmente, sabe? Não dá mais pra ter máscaras, não dá mais pra fazer personagens, entendeu? Sabe? Eu acho que tá claro, né? Que a gente tá aqui se despindo do nosso ego, entendeu? Se despindo de todas as dogmas extremamente limitantes, né? Que, ao longo de nossa vida, tiraram a gente do nosso caminho em questão de vibrar uma felicidade incrível, né? De se conectar ao todo, fazer uma coisa coletiva. Tudo isso atrapalha muito. Então, agora, quando você tá mais quietinho, isso é um processo natural, gostoso, entendeu? Eu até entendo que, pra algumas pessoas, se desfazer do ego dá uma insegurança danada, né? Mas, sei lá, pra mim é uma situação, assim, maravilhosa, entendeu? Quando eu me entrego ao coletivo, eu sinto uma alegria, uma segurança incrível. Uma coisa engraçada, como se não importasse, entendeu? Sabe? Engraçado, até esses dias eu tive um sonho, que foi um sonho muito engraçado. Eu sonhei com... Engraçado, né? Eu fiquei presa no sonho, parecia uma paralisia do sono, mas não era um ataque denso de uma entidade. Eu acho que, simplesmente, eu realmente acabei tentando acordar, não consegui, e me vi naquela situação meio que fora do corpo, e entrei um pouquinho em neurose, entendeu? E fiquei travadinha por um tempo. Mas foi muito engraçado. Eu estava montada num cavalo preto, entendeu? Sabe? Com asas. E o cavalo não tinha... Tinha os olhos meio esquisitos, assim, ele era meio magro, meio feio, mas tinha uma crina esvoaçante. E ele era muito grande, entendeu? E eu me assustei, entendeu? E eu fiquei falando... Eu tô te vendo, eu tô te vendo, eu tô te vendo. É uma coisa engraçada. Acabei acordando e fiquei assustada, né? E fui até pesquisar, depois, na internet, né? Se essa loucura existe. Achei um dos cavalos no Harry Potter, cara. Brinqueira que pareça. Será que o Harry Potter, eles fizeram a puta de uma pesquisa a respeito de coisas diferentes, entendeu? Pra ter uma certa conexão, sei lá, entendeu? Eu não sei, mas são aqueles benditos cavalos invisíveis, entendeu? Que fica no filme, né? E que só quem pode ver eles é quem já teve contato com a morte, entendeu? Que já aceitou a morte de alguma forma. E eu fiquei assim, uau, meu. Porque eu acordei, eu fiquei um pouco assustada. Falei, meu Deus, por que eu tava montada naquele cavalo? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que horror, ele tava me atacando. Aí eu pensei, não, porque a cabeça dele tava pra frente. Eu estava montada nele e ele tava bonzinho comigo, né? Falei, mas que raiva é isso? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou um cavaleiro do apocalipse. Eu fui até buscar a cor dos cavalos, dos quatro cavaleiros. O preto era fome. Falei, eita, mas que fome, né? Porque, sei lá, alguma cisma que eu não sei cozinhar, qual é o lance, né? Mas não era nada a ver. Eu fui encontrar algum tipo de informação no Harry Potter. Talvez do outro lado eu ando de cavalo ao lado preto. Vai saber, entendeu? Eu acho que muita coisa, gente, muita coisa mesmo, a gente não tem a menor noção, vai vindo aos poucos, porque eu acho que se vier tudo de uma vez, a gente dá um estragabão, a gente leva uns sustos, né? Mas a gente tem que se intrigar, se despir do ego, ser o que nós somos mesmo, entendeu? E na medida do possível, tentar ser agradável, né? Assim, porque existem coisas que, às vezes, você precisa colocar um basta, né? Por exemplo, eu acredito em alienígenas, acabou, entendeu? Eu acredito isso daqui e não tenho mais como negar. Tudo o que aconteceu na minha vida, os milagres, não tem como negar. E é uma coisa engraçada que isso já faz parte do meu eu, entendeu? Então, às vezes, eu conheço uma pessoa em um minuto e já tô falando de alienígena, entendeu? Sabe? Assim, pra mim, é normal, entendeu? Sabe? É engraçado, eu não faço mais aquele negócio de tentar ser normal, entendeu? Não valeu a pena pra mim tentar ser normal, entendeu? Nesse mundo que ninguém é normal, todo mundo é doidão, é melhor eu ser eu mesma, que pelo menos eu posso não agradar os outros, mas agradando a mim, eu já acertei um, entendeu? Sabe? Antigamente, eu tentava agradar os outros e não agradar a mim, eu não agradava ninguém, nem a mim mesma. Então, eu cheguei a essa conclusão, né? E eu penso também que essa autenticidade, essa fé, essa coisa, entendeu? É o que me faz vibrar, é o que me faz bem, sabe? Gente, é incrível ser desse jeito, entendeu? Mas, na medida do possível, né? Os empatas devem deixar as pessoas falarem, entendeu? A gente tá num mundo ainda denso, primitivo, as pessoas têm seu ritmo, né? Pra chegar até uma telepatia mais elevada, tals. Então, por mais que você já saiba o que a pessoa tá pensando, você já saiba o que aconteceu, e já saiba o que a pessoa vai falar, fica quieto, deixa ela falar, entendeu? Sabe? Eu tô tentando fazer um negócio meio que a lei do silêncio comigo, tentar falar menos, entendeu? E o que acontece mesmo, né? Porque, sei lá, né? Eu, sei lá, vou falar com quem também, né? Nesta quarentena forçada. Bem, gente, agradeço todo mundo, obrigado, mais um teminha aí. Gratidão.